Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, pra quem acompanhou aí, pra quem viu o vídeo anterior da reforma do armário da cozinha, vocês viram que tinha aquela parte de cima, né? Aquela madeirinha que a gente tirou, né? Que a gente não tá mais usando lá. Então, o que a gente decidiu? A gente vai pegar aquelas madeiras, né? E fazer um móvelzinho aqui pra nossa sala. Porque a nossa sala aqui, ela é no cru. Então, a gente quer deixar ela mais assim com carinha de sala mesmo, né? Então, a gente vai fazer esse móvelzinho pra sala. E também o painel, né? O painel da sala. Que o painel da sala, na verdade, a gente fez dias antes, tá? E aqui já é outro dia. Então, a gente hoje vai tá fazendo o móvel. E pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Eu peço pra você que goste desse tipo de conteúdo, que se inscreve no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Ative o sininho de notificações pra que vocês possam tá me ajudando no engajamento do canal. Aqui, gente, nós vamos tá usando essa placa, tá? É uma placa de MDF que a gente tinha aqui também, né? Ela vai ser usada pra gente tá fazendo aqui o painel. Vamos, é... Aqui meu marido, ele tá fazendo alguns ajustezinhos. Gente, é incrível, né? Que é o tamanho exato aqui que a gente tava precisando, né? Aí aqui, é... Ele colocou uns pregos, né? Depois ele reforçou com a cola, tá? Pra que fique bem seguro, bem firme. Tchau, tchau. Aqui nós estamos pegando as réguas, né? Que tá aqui no quartinho, né? Que nós vamos tá reaproveitando, né? É... Lembrando que sempre, gente, a gente tem que tá limpando elas bem limpinha. De um lado e do outro, tá? Pra que a cola possa aderir bem pra poder colar. Porque se tiver alguma sujeirinha, alguma coisinha do tipo, é... A placa não segura, tá? Limpei também aí o painel, a placa que vai ele, né? Que vai o piso colado. Passei um paninho úmido. Somente o pano úmido mesmo, né? Pra depois, é... O meu esposo está vindo passando a cola, né? A gente vai tá usando a mesma cola que usamos pra fazer no armário de cozinha. É aquela cola acrílica, tá? Porque a gente não tá tendo aquela cola de sapateiro no momento, tá bom? Aí aqui, ó, ele começou a fazer a aplicação da cola, né? Ele vai aplicar em toda essa placa, toda essa superfície branca, né? E aí, deixa só por um agir, só por alguns minutinhos, né? No máximo uns 10 minutinhos. Pra que aí, depois, a gente possa tá vindo com o piso pra estar colando. Tchau, tchau. Então, agora, vamos começar a colar o piso, né? Já se passaram uns minutinhos, né? A cola já tá bem no jeitinho só de vir com o piso e colar, tá bom? Gente, essa cor aí, eu achei linda, né? Até porque é o que a gente tem aqui, né? A gente usou essa aqui, ela é diferente daquela que a gente usou lá no piso, tá? Então, é... Mas é a mesma forma, o processo de colocar é o mesmo, tá? É a mesma coisa, é colado, né? Gente, muito prático, muito, sabe? Teve um detalhe aqui, que a gente esqueceu de fazer o furo no meio, né? Que é pra passar o fio. Só que isso ele vai tá fazendo depois, né? Depois ele vai tá fazendo isso. Mas, gente, ficou incrível. Ficou maravilhoso. Mostrar aqui pra vocês o nosso projetozinho, tá? A gente sempre, quando vai fazer alguma coisa aqui em casa, a gente sempre gosta de desenhar antes, tá? Fazer o projeto, pra depois a gente pôr em prática. Eu escolhi, assim, bem básico, né? Aí já dá pra vocês entenderem já como é que vai ser, né? Então, assim, é um móvel simples, mas... Gente, vai ficar incrível. Espero que vocês gostem, né? Tchau, tchau, tchau. Agora, já que a gente já desparafrasou todas elas, né? Ele tá vendo aqui o tamanho, né? Que é pra ficar o tamanho das placas. Tem umas, gente, que são maiores, mais largas que a outra, né? E aí, mais assim, a gente deu um jeitinho aí que vai ficar super legal. Aqui ele tá marcando certinho o lugar que ele... Aqui ele foi preciso tirar um filetezinho, porque passou muito, né? Igual eu falei, teve umas aí que estavam mais largas, né? Que a outra. E aí... E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu aproveitei que ele tava lá colando as placas, né, pra tá pintando os peizinhos do móvel, né, passando essa tinta aqui. Gente, essa tinta aqui é aquela tinta que se usa em portão, né. Então, ela demora muito pra secar. Eu dei umas três demãs e aí deixamos secando de um dia pro outro. Agora, pessoal, já que as placas já tá tudo cortado nos tamanhos exatos, a gente vem colando elas, tá? Além da gente colar ele, pra reforçar, a gente colocou alguns preguinhos, tão vendo aí que a gente bateu alguns pregos, pra que ele fique bem firme, né? E aí, vamos encaixando, colocamos todas elas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, aqui nós tivemos que fazer uma modificação, tá? Vocês viram aí que o móvel, ele ficou tipo, ele ficou um caixote, não ficou legal, não ficou igual a gente tinha desenhado na planta, tá? Então, a gente resolveu colocar um detalhezinho pra não ficar só esse caixote, tá bom? Pessoal, já são 17h30, né? Aqui tivemos que fazer uma modificação no nosso projeto, tá? Porque o que que acontece? Se nós não tivéssemos, se nós não tivéssemos colocado esse aqui, ele iria ficar só assim, tipo um caixote, e não ficou legal. Porque a intenção é como se era pra ficar daqui pra cá, né? Assim, no nosso projeto, né? Mas aí, eu não achei legal e resolvemos colocar essa partezinha aqui pra mudar, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Porque se deixar só liso, igual eu queria, não ia ficar legal porque ficou alta as nossas medidas aqui. Porque a gente não queria desgarrar... Como é que fala? Porque a gente, na verdade, queria aproveitar toda a madeira, né? Então, a gente decidiu fazer esse aqui, essa modificação, né? Aí, então, por hoje a gente vai tá parando, né? E aí, amanhã a gente continuar. Amanhã a gente vai revestir todo ele com piso vinílico, né? E colocar os pezinhos também. Os pezinhos, ele é uma basezinha de ferro que foi um amigo nosso que fez pra gente, tá? Ele fez... Aí, inclusive, eu até pintei, né? Pra... Coisinha mais bonitinha, né? Pra que fique mais bonitinho. E oi, gente! Bom dia, que é o dia seguinte. Vamos dar continuidade ao móvel, né? Ontem eu mostrei aí pra vocês como é que ele já tinha ficado. A gente parou ontem, né? Já era noitinha. E aí, então, a gente hoje vai tá revestindo ele, tá bom? E aí, então, a gente vai se inscrever. Aqui, gente, ele só vai dar uma lixadinha antes, tá? Pra depois ele tá vindo com a cola. Pra depois, sim, tá colocando o piso, tá? Esse revestimento. Aqui, eu limpei toda a superfície, né? Deixei limpinho. E aqui, nós vamos tá usando novamente essa cola aqui. Que é a cola acrílica, tá? A mesma que nós usamos pra tá fazendo o armário. E vamos usar o mesmo piso, tá? Que é o que nós temos aqui. Então, a gente vai usar ele pra revestir todo o móvel, tá bom? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto